Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui Opa, opa, não, ô TG, vai cair Tô dando pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez tô aqui com mais um vídeo de Minecraft, né? E bom pessoal, hoje estamos aqui com o nosso segundo episódio Nessa série de Skyblock com mods, pessoal Bom galera, no último episódio a gente ficou de dia pra lá, pessoal Pra aquela ilha e a gente vai pra lá nesse episódio, tá galera? Beleza, deixa eu ver se tem umas pedrinhas aqui Não, pra gente fazer uma picareta de... Ah, inclusive a gente pode vir aqui, pessoal, e plantar essas mudas Já ia aquecendo, é, já ia aquecendo, é mole? É, já ia esquecendo já, a gente pode plantar essas três aqui E as outras, é, deixa pra depois Beleza, né? Enquanto isso, a gente vem aqui Vavai Mineira e o Sarko Blastone Pra gente pegar, pra gente fazer uma picareta de pedra, né? Porque picareta de madeira, ninguém merece, né, pessoal? Beleza, tá pessoal? Eu peço que continue apoiando essa série aqui com seus likes, pessoal Seu favorito, pra mim continuar com ela até o final, beleza? É nóis então Antar, né? Ih, rapaz, eu tenho que economizar madeira Caraca, só tem dor nos troncos Tá, beleza Mas, mas é, mas é só É, mas é só esperar a árvore crescer Só que eu não sei se a lava vai crescer agora, né, as árvores Seria bom que isso crescesse agora, mas Fazer o que, né? É a vida Beleza Cara, eu acho que essa lava aqui tá muito Peraí, deixa eu fazer outro esquema aqui Vou fazer o seguinte Vou pegar esse balde Eu vou quebrar essa coblastone aqui E eu vou fazer um buraco um pouco mais pra cá Calma aí Tem terra aqui, será? Ah, tem Tipo, vou colocar Calma aí, vou pegar essa água aqui Aí eu vou colocar terra aqui Vou fazer um buraco aqui Que eu acho que assim vai ficar melhor, galera Porque daquele jeito eu acho que não tá dando muito certo, não Calma aí, deixa eu colocar água aqui E coblastone aqui Calma aí Cobblastone não, lava, né? Vamos lá Vamos ver se vai dar certo Ah, deu certo, galera, hein? Vamos ver Opa, ih, fiz cagado Calma aí Ah, agora deu certo Beleza A gente vem aqui, né? Aí continua minendo a nossa coblastone Opa Ah, beleza Agora sim, pessoal Ficou mais rápido, ó Tá vendo? Eu não fico perrependendo a coblastone mais rápido Eu tinha feito ali o gerador no modo errado, pessoal É mole? Beleza, né? Vamos lá Vamos minerando Minerando sem parar Minerando, vamos sim Minerando sem parar Vamos minerando, vamos sim Minerando sem parar Minera, minera, minera Minera, minera, minera Minera, minera, minera Minera, minera, minera Minera, minera Nossa, pessoal Isso é muito chato de fazer, sério Você não tem noção Aí, beleza, né? Vamos pegando aqui De boa Já pegamos quantos? Já pegamos mais dez? Nossa, galera Eu tô tudo doido pra chegar lá Pra ver o que tem Naquele baú Opa Já cresci Caraca Uma árvore que cresceu já aqui, galera Que ótimo Que bom Aí, beleza Mas antes eu vou Eu vou guardar as coisas aqui no baú Nessas coisitas Pra gente não ter risco de perder, né? Beleza Isso aqui fica Beleza Aí a gente vai ali, ó E já vai fazendo o caminho pra lá, galera O ruim é que a noite vai começar a espanar o bicho aqui, velho Nessa coluna que eu tô fazendo Pra chegar lá Mas beleza Nós dá um jeito Se estiverem gostando Deixa seu like E se inscrevam no canal se ainda não for inscrito Ok, galera? É sempre bom relembrar pra vocês Porque tem gente que esquece Eu sei como é que é Beleza Nossa, ainda falta bastante bloco Caraca, galera Tá, beleza Essa árvore aqui cresceu pra caraca, velho Tá muito grande Meu Deus Tá, pessoal Eu vou fazer o seguinte É, depois eu continuo fazendo o caminho pra lá Eu vou pegar bastante cobblestone aqui Opa Continuar pegando cobblestone E vou... Não, essa pegarita aqui não Vou pegar essa aqui, beleza Vou continuar pegando cobblestone E eu vou expandir a nossa ilhazinha, galera Pra ela ficar maior Então talvez no episódio que vem Ou então no quarto episódio Já faça a nossa casa, galera Tão ligado, né? É isso aí Beleza Vamos pegando aqui Nossa, galera É tão chato fazer isso Você não tem noção Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá, talvez eu dou uns cortezinhos no vídeo Pra ir adiantando essa parte aqui Da cobblestone Que sério, galera Muito chato isso aqui Aí, beleza, né? Tá Eu vou tentar pegar um mais Sei lá, velho Não sei quando Vou tentar pegar um mais Mais 20 Sei lá Por aí Pra ver se já dá Pô, tá caindo tudo na lava, mano Tô ficando bolado já Pô, tá caindo tudo na lava Mas agora se eu chegar pra frente Essa porcaria dessa lava me acerta Ou então acabo bugando dentro da Desse bloco Mas beleza, né? Fazer o quê? É a vida Temos que nos acostumar Tá, beleza É, já deu mais de 20 Eu vou pegar mais um pouquinho Só pra garantir Só pra É, né? É melhor sobrar do que faltar, né, galera? Beleza, né? Tá, vamos pegar aqui Vamos pegar pelo menos 30 30 cobblestone já dá pra Pra dar uma expandidinha boa Que tipo É melhor expandir Pra quando a gente pegar A nossa varinha mágica ali Aí a gente já tira as folhas aqui Sem risco de cair lá embaixo Nenhuma Nenhuma muda Porque As mudas das árvores aqui São as coisas mais importantes Que Que vocês já viram Beleza Eu vou expandindo aqui Esse cantinho aqui Beleza Vou fazendo assim Tá, agora eu vou colocar Mais uma camadinha Será que vai cair? Acho que não vai cair não Ai, caraca Meu dedo tá doendo Eu tô segurando shift aqui Beleza, né? Aí a gente vem aqui também Expandir aqui Apesar que aqui não Não precisa muito não Mas É É melhor continuar Melhor 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 prevenir do que Arriscar Beleza, né? Tá, vou colocar só mais Essa camada desse lado Eu vou colocar mais Camadas do outro lado Eu vou Tapar esse aqui também Porque esse aqui tá bem perigoso Opa, coloquei uma cobblestone ali Mas beleza Fazer mais uma aqui Mais uma camadinha Pá, 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 pá E pá Uou, deu certinho, galera E eu já virei o lobão aqui já Beleza, né? Tá, agora a gente minera mais O nosso objetivo é a mineração, galera De hoje Minera, minera, minera Minera, minera, minera Vamos minerando aqui De boa Bastante cobblestone Ah, tô cansado de minerar Agora eu vou Eu vou pegar esse aqui, galera Nossa varinha mágica E eu vou Eu vou continuar Desmatando essa árvore aqui Pra ver se vem alguma Mudinha pra nós Beleza Eu vou colocar mais Cobblestone aqui Pra Pra continuar Não tendo risco de cair Nada Beleza Tá, vou Continuar atirando aqui Nossa, eu não gosto Quando fica aqui Fica a noite Galera Meu Deus do céu Mas fazer o que, né? A vida Ah, maçã Eu perdi a maçã, galera Caraca, velho Não acredito que eu fiz isso Eu sou muito burro Meu Deus É por isso, galera Que eu tava com medo de Por isso que eu queria Ter terminado de fazer logo Essa parte Pra não ter esse risco Caraca, galera Nossa, velho Fiquei muito Fiquei muito bolado agora Meu Deus Mas tudo bem, né? Tá tranquilo Tá favorável Beleza Vamos continuar Pegando mais Pedrinha aqui Nossa, galera Se eu não me engano Com esse mod aqui Do lobo Nossa Nossa fome Desce muito rápido Então, galera A partir do próximo episódio Eu acho que eu vou tirar Esse mod aqui Dessa nossa série Porque Pô, pô Assim não dá, né, galera? Fica descendo muito rápido A barra de fome Não dá Ou então Vou procurar Essa versão aqui Só que um pouco mais atualizada, né? Esse mod Pra ver se não perde Tanta Tanta barra de fome Mas beleza Tá A gente pega A nossa cobrostone aqui De boa na lagoa Tranquilo como esquilo Suave na nave Tá Ih, galera Já spawnou o bicho ali Vamos bater nele Com a picaria também Vamos lá Vem, aranha Pode vir, aranha Pode vir Pode vir Não, vou bater com a minha mão Porque o wolf é mais forte Vai Bora lá, wolf Beleza Matamos a aranha Aranha Espanou alguma coisa Espanou nada Aranha mendiga Caramba Tem um enderman ali, galera Meu Deus Morre, zumbi Morre, zumbi Beleza Temos pelo menos Uma carne podre aqui, galera Que a gente pode comer ela, né? Vamos comer a carne podre Beleza Eu vou aguardar Essa outra carne podre Aqui no baú Ué, já comi a carne podre? Caramba Comi, né? Percebi Ai, beleza Pode vir Caramba, galera Um esqueleto Pode vir, esqueleto Vem, esqueleto Pode vir, esqueleto Esqueleto Ué, as caras Vai ficar daí, cara Vou te matar aí Opa Vou te matar, galera Vou te matar Vou te matar Vou te matar Meu Deus, um enderman Meu Deus É uma treta louca aqui, galera Meu Deus Eu vou morrer Um creeper Caraca, galera Meu Deus Não, não, não Sai daqui, creeper Sai Sai, creeper Sai Sai, sai Sai daqui, creeper Ufa, galera Que insano que foi agora, velho Caraca Meu Deus Não dá pra gente pegar essa flecha, não? Não Tá, beleza Nossa Tendei uns creeper lá e tudo, galera Meu Deus do céu Dá uma olhada ali, galera Naquela ilhazinha Caraca Mano Nossa, pessoal Foi insano isso aqui Bom, galera Acho que eu vou dar um cortezinho no vídeo E quando já ficar de dia Eu já volto Ok, galera É isso aí E já volto Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Já ficou de dia, pessoal Ih, já tá vendo Esse zumbi vagabundo aqui Me matar Morre, zumbi Isso aí, rapaz Beleza A gente adquirei um pouquinho De ponto de experiência E beleza, né Tá, galera Agora vamos continuar expandindo Nossa ilha pra lá Pra lá Que eu quero o mais rápido possível Ver o que tem dentro Daqueles baús, pessoal Como vocês podem ver Já tem um creeper e uma aranha lá Mas tudo bem, né A gente Dá um jeito de Dar um jeitinho neles Tá, beleza Vamos colocando aqui De boa Devagarzinho Devagar, devagarinho Vai devagar Vai devagar Opa Ah, já tá me olhando Nessa fase Ah, até tem que ficar ligado Com esses bichos, galera Que eles são Desgraçados Tá Tão quase chegando lá São meus quatro bloquinhos Só tem mais quatro blocos É, é isso E aí, creeper Beleza Tá, agora a gente volta, galera E pega esses últimos bloquinhos A gente já vê o que tem Dentro daqueles baús E depois a gente Vai desmatar toda essa árvore aqui Pra ver se a gente Ganha mais mudas Essas coisas assim Beleza É nóis, então Tá, agora a gente Nossa, o que eu ia fazer mesmo? Ah, tá Esqueci Ah, tá Foi mal, galera Me deu um branco agora A gente tem que pegar mais pedra Beleza Pedra não Cobblestone Ah, cobblestone Pedra, mesma coisa Tá, beleza Vamos pegando aqui Vamos pegando Eu acho que no próximo episódio, galera Eu já vou fazer os itens do mod Pra mostrar pra vocês Como é que é Ok, galera Se alguém tiver curioso aí, né Aí eu vou mostrar pra vocês Como é que é Tá, beleza Tá Nossa, velho Tá caindo muito Desse bloquinho na lava Vamos ver Deixa eu ver se eu ficar de lado assim Aí que eu ia caminhar nos blocos Nossa, galera Tá caindo muito bloco na lava Caraca Não é pra cair na lava não, rapaz É isso aí, pô Agora sim Tô começando a pegar Tá, beleza Continuar pegando aqui, né De boa Para não Para de gerar não Para não Que o bagulho aqui tá insano, irmão Vamos pegar só mais 20, galera Aí já dá pra gente Adiantar a nossa vida, né Tá Agora eu vou Continuar fazendo o caminho pra lá Aí eu vou ver o que tá Dentro daquele baú Matar aquele Creeper Sem que ele me mate, né E beleza Tá, fala aí, seu Creeper Será que dá pra colocar bloco ali? Já dá, galera Vou deixar o Creeper vir pra cá E eu vou matar ele daqui, ó Usar a macetinha aqui Vou matar ele com a picaretada mesmo, galera Não O Creeper de graçado explodiu, galera Meu Deus Não Caraca, graças a Deus Graças a Deus Que não coisou nossos itens, pessoal Meu Deus Caraca, que sorte Meu Deus O outro também foi muito burro, galera Caraca E ali, galera Tem bicho espanado ali Caraca, que da hora, pessoal Maneiro, velho Não sabia disso, não Eu não sabia que podia espanar bicho aqui, não, pessoal Caraca, pessoal Não, sério, galera Se vocês têm noção Caraca Meu Deus Se a gente perdesse aqueles itens, pessoal A gente ia sofrer muito Aqui Semente de abóbora Cana de açúcar Caraca, galera Depois desse susto Eu vou finalizar esse vídeo por aqui E tem bastante bicho ali, galera E depois eu vou tentar trazer esse bicho pra cá, né Mas antes disso Tá, beleza Ah, tem osso aqui, pessoal A gente pode fazer Creeper, crescer Mato na nossa ilha Pra... Aí a gente vai Ver se a gente Espanha semente Pra trazer Os bichos Que espanhar lá Beleza É nóis, então Tá Agora a gente vem aqui Vou guardar todos os itens aqui Nosso baú, né Que a gente não pode perder E é basicamente isso Bom, vou deixar... Não, vou deixar essa picareta aqui comigo E a Globostone Mas bom, galera Foi basicamente isso Espero que tenha gostado, tá, pessoal Se você gostou Já sabe Like aí Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito, tá, galera Pra estar me ajudando aqui na divulgação Não apenas se inscreva Mas acompanha vídeos aqui do canal São vídeos todos os dias De segunda a sexta Às uma da tarde Então não percam E deixa seu like aí mesmo, galera Pra me continuar Com essa série aqui Sem parar, tá, pessoal Eu tô planejando Trazer vários e vários E vários episódios dela Ok, galera Mas isso tudo depende de vocês aí Ok, galera É só isso, galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui